A polícia civil esteve na manhã desta quarta-feira, dia 8, na casa do cantor Eduardo Costa, no bairro Bandeirantes, em Belo Horizonte, onde intimou a depor por conta das acusações sofridas pela ex-luiva, Vitória Vilarim, e também por seu novo namorado, o cantor Pulpão, que era amigo e último e afilhado musical do sertanejo. Um brome envolvendo Eduardo Costa, do Vitória de Marinho e Cleiton Nunes, noticiado pela polícia Léo Dias, começou em outubro, depois que Eduardo descobriu que a ex-lui estava se relacionando afetivamente com Cleiton, a polícia, seu amigo e afilhado musical. Após manter a amizade, e a parceria profissional, Eduardo até se soa amada pela traição de Cleiton, que registrou fecha por ameaça contra o sertanejo, a partir de áudio enviado pelo irmão do cantor, namorado. Vitória Vilarim, ex-lui do cantor Eduardo Costa, revelou, em uma carta enviada na segunda dia 6 a polícia Léo Dias, ter recebido a ameaça de morte do irmão do cantor, supostamente amando dele, por causa de seu namoro com Cleiton Nunes. No texto, Vitória diz que tem recebido a mensagem de áudio que era composta ameaçando matar todas as pessoas que estiveram ao meu lado. A luz nova de Eduardo não pôde enviar a polícia para o áudio, seguindo ela, por recomendação de seu advogado. Eduardo, inicialmente negou que seu irmão teria ameaçado a Vitória, admitiu, horas depois, e sim, num momento de fúria, saiu ameaça de existirão. Eu não sabia que meu irmão tinha mandado um áudio, eu descobri que ele mandou, sim. Não foi o momento que me falou, porque eu não consegui falar com ele, mas fiquei sabendo que ele mandou sim. Isso aconteceu, sim, mesmo afirmando que ele não está reposido, tentou justificar o ato do meu irmão, como uma roda no momento de fúria. Ele já se arrependeu de ter mandado o áudio. Foi um momento de raiva, de fúria, e um momento de nervosismo, em que ele perdeu o controle, porque meu irmão lhe tem como pai, e acredito que ele deu de bebê. Eu sempre criei ele tanto, que ele me chama bênção como pai, com o Eduardo. Mesmo sem dar nome, o Eduardo ainda producou para se destupar pela atividade de irmão, sem vitória. E o atual namorado dela, Cleiton Lema, da dupla Cleiton Lomar, e os afiliados musicais de sertanejo. Eu, desde já, peço desculpas para os ofendidos. Não é uma língua da minha família ameaçada em ninguém. Não faz parte da língua do meu irmão fazer esse tipo de coisa, nem danina. Estamos aqui para ser felizes, e para acrescentar na vida das pessoas, não para tirar a vida de ninguém. Finalizou também. Finalizou também.